Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje eu vou mostrar para vocês a nossa escola Ateliê Joias da Vila, que nós somos uma escola de joalheria e de lapidação de pedras. Alguns de vocês já conhecem, que eu já mostrei, mas todo dia tem uma novidade, né? Aqui estão as máquinas, a gente trabalha com as máquinas da Lapidarte, tá? Nós temos vários tipos de máquina, essa máquina é uma máquina muito boa, tem ergonomia muito boa, maior um pouco do que aquela, mas a eficiência é a mesma. Na realidade, nós temos três máquinas, depois vou mostrar a terceira na outra sala, e trabalhamos com três alunos de joalheria por turma. Também temos uma quarta bancada de joalheria, porque a gente recebe não só aluno de fora de lapidação, mas também recebemos muitos alunos de joalheria de outros estados. Então, para não ter problema com os alunos daqui do estado do Espírito Santo, a gente bota uma quarta bancada e trabalhamos com eles, né? Nós temos toda a parte de joalheria aqui, que o Ateliê Joias da Vila deseja muito sucesso aos alunos joalheiros e também aos alunos lapidários. E como eu falei, nós temos hoje um mercado muito aberto, né? Quem trabalha com isso sabe que tanto a orivezaria, quanto a joalheria, a orivezaria, quanto a parte de lapidação de pedra, tem muito poucas pessoas trabalhando no mercado, né? O mercado está muito estrangulado. Mas eu vou mostrar para vocês o nosso espaço, porque assim você fica mais animado, né? Aqui nós temos a nossa entrada, né? E aqui a primeira sala de lapidação também, onde a gente faz a parte das máquinas de serrar e formar, temos essa pequena e também temos essa grande, tá? Todas duas muito eficientes e muito boas, tá? A qual você indica? Eu indico as duas, né? Você podendo, essa aqui é muito boa, porque trabalha com a parte de serra e forma e também já parte de cabochão. E temos essa máquina aqui, que é a terceira máquina de lapidação de pedras propriamente dita. A gente trabalha de uma forma que você possa vir, você que é de fora, tá? Com agenda praticamente individual, né? E você vai ver que tanto no curso de joalheria, quanto no curso de orivezaria, como você vai ter a sua agenda própria, né? Para você que é de fora, quer fazer o curso de joalheria, nós temos horários direto, entendeu? De segunda a sexta, de manhã, de tarde, até de noite, se você quiser. E a mesma coisa no curso de lapidação. Então, cada um vai ter seu horário e sua aula praticamente individualizada, né? Ninguém precisa de turma para começar, entendeu? Eu tô mostrando isso também pra você que tá indeciso, não só de vir fazer o curso, né? Mas também tá indeciso quanto a coisa do, ah, será que isso vai dar certo? Será que eu invisto nessa profissão? Olha, eu sou suspeita, né? Porque eu era uma pessoa que eu trabalhei em outra área, a área da saúde, não tem nada a ver, na odontologia, né? Como dentista. E migrei, fui migrando, não saí de um dia pra outro, né? Mas fui migrando de uma forma que eu mesma me espantei. E se você perguntar assim, se teve algum dia de arrependimento? Olha, eu posso dizer que se eu tivesse entrado nessa profissão antes da odontologia, eu teria que ter sido mais feliz, tá? Porque se existe uma profissão que eu sou feliz, é como joalheira e como lapidária, tá? Agora, pra você, como o nosso canal aqui é de lapidação, eu digo pra você, associa também as duas profissões, tá? Se você lapida pedra e você faz a joalheria, você vai estar trabalhando com duas áreas que estão com pouca gente no mercado e também você complementa, você entende? A sua joia com a sua lapidação, né? Então, você vai pegar aquilo que você lapida e já vai montar na joia. Eu acho que, assim, todos os alunos que vêm, né? Eles fazem uma interação muito legal com meus alunos de joalheria e acabam, eu acabo mostrando o que os alunos estão fazendo. E a gente tem um curso também baseado com muita pedra, muitas peças com pedra, né? Então, é justamente pra que o mercado fique legal e absorva as pedras que a gente faz, que vocês fazem, né? Pra cada dia mais a gente trabalhar assim. Então, fica a dica aí, tá? A gente sempre tá pensando muito e fazendo pouco, né? Já reparou? A gente pensa, 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 pensa e aí no final do ano, que a gente vai passar de 31 pra 1º, eu juro que eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro e não faz nada. Então, vamos pensar direitinho, vamos ver as nossas possibilidades, vamos ver as nossas vontades, tá? E vamos partir pra um novo momento. Toda vez que entra aqui um aluno novo no curso de joalheria ou no curso de lapidação, eu falo, é um novo momento, tá? O nosso canal tem muitas informações de como lapidar pedra, o que que você precisa, de ferramentas. Vocês não precisam ficar perguntando, vocês têm que ir nos vídeos anteriores, que eu já falei isso tudo, tá? Então, o que que eu quero hoje? Eu quero que você dê o primeiro passo, pra que você faça, porque a gente fica só se perguntando, ai, não tem isso, não tem aquilo, não posso, eu sou muito ocupada. Você, ah, gente, eu era super ocupada, vamos combinar, né? Trabalhava oito horas por dia, como todo mundo. Mas, tirava mais quatro horas da minha rotina e estudava e fui fazer meus cursos e fui, fiz muito curso em São Paulo e em Governador Valadares e por aí fui andando, tá? Então, não tem desculpa, não, chega de desculpa, tá bom? Então, fica aí, hein? Pra você que tá aí pensando, 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 para de pensar, hein, tá? Vamos fazer. O que a gente tá querendo é que você, sabe, venha pra cá ou que você faça, tá, os cursos de joalheria ou de lapidação, mas no nosso, no caso aqui, a gente fala mais de lapidação, pra que você dê o primeiro passo na sua vida, porque se você ficar assim, não vai mudar nada, não, tá bom? Beijão no coração de vocês.